Oi amigos, beleza? Então para fechar essa série de vídeos de termologia que tem a ver com a propagação do calor, nós vamos ver o terceiro tipo, que é a irradiação. A gente já viu a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica a gente vai ver agora. Ela acontece onde? Ela acontece nos sólidos, nos líquidos, nos gases e é a única que acontece no vácuo. Então a irradiação térmica ela ganha um bônus. Lembra, a condução acontece nos sólidos, líquidos e gases. A convecção só, líquidos e gases, que são os fluidos. E a irradiação além de acontecer nos sólidos, nos líquidos e nos gases, ela acontece no vácuo, é a única. Então falou de um processo que propaga calor no vácuo, tem que ser irradiação térmica, beleza? Então como que ela acontece? As partículas carregadas eletricamente, e aí eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso é matéria lá de eletrostática, a parte de eletricidade, elas se movimentam e elas alteram o campo ao redor delas, gerando ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, só de curiosidade, depois a gente vai ver melhor isso, são da faixa do infravermelho. Então as ondas que transportam energia na forma de calor, são as ondas do infravermelho. Todo corpo, ele emite radiação, todo corpo, tá? Então eu emito radiação, você emite radiação, esse quadro emite radiação, todo corpo emite radiação, porque todo corpo possui temperatura. E a radiação, ela é proporcional à temperatura elevada a 4. O que isso quer dizer, essa temperatura em Kelvin? Quer dizer que se eu tenho um corpo que é mais quente, ele emite muito mais, opa, muito mais radiação. Então se eu esquento um pouco, eu aumento bastante a radiação emitida. Então imagina o Sol, a radiação que ele não emite a mais que a gente, não é verdade? E o Sol, para esquentar a Terra, ele precisa levar energia. Essa energia precisa ser levada até a Terra. E como que acontece a propagação do calor do Sol para a Terra? Se passa pelo vácuo, e o único jeito é por ondas eletromagnéticas, por irradiação térmica. Então a irradiação térmica é como o Sol aquece a Terra, por exemplo. Tudo bem? Imagina um carro agora, um fusca azul ali, ó. Opa, voltei. Aí eu vou pegar o vidro dele, ele está lá no Sol, está tomando um Solzão, então está chegando uma radiação do Sol. A radiação que chega eu chamo de radiação incidente. Uma parte dela é refletida. Você vê que o fusca está refletindo luz, não vê? Do mesmo jeito ele reflete a radiação térmica. Uma parte absorvida serve para aquecer o fusca. E uma parte é transmitida lá para dentro, aquece o lado de dentro, o ar que está lá dentro. Então a radiação que chega, a radiação incidente, é igual a radiação que é absorvida, mais a radiação que é transmitida, e mais a radiação que é refletida, pela conservação de energia. Beleza? A gente observa essa irradiação térmica, onde? Já viu naqueles lugares onde vende pintinho, e aí eles colocam uma lâmpada incandescente, aquela que nem pode ser usada, fabricada mais, para emitir radiação, porque ela é muito mais eficiente em esquentar do que em iluminar, por isso que não pode fabricar mais. Mas então a ideia é essa, ela transmite ondas eletromagnéticas, porque ela esquenta bastante, quanto mais quente, muito mais radiação, então ela serve para aquecer, por irradiação térmica, os pintinhos que estão ali, sem a mãe. E uma coisa que a gente já viu muito, é sobre a cor branca e a cor preta, qual que absorve, qual que emite, qual que reflete mais. Bom, quem absorve mais? Se você está com uma blusa preta, você já viu que esquenta muito mais? Então a branca, ela absorve menos, e a preta, ela absorve mais. Beleza. Você já viu que dói muito mais seu olho, quando você olha para uma coisa branca, quando você está no sol. Então quer dizer que a branca, ela reflete mais do que a preta. A preta reflete menos. Óbvio, né? Opa, faltou um espacinho ali, mas é menos, tá bom? Vou colocar aqui. E agora a emissão não é tão óbvia, porque a gente acha que o branco emite mais. Não, ele reflete mais. Quem emite mais é o preto, porque se ele absorve mais energia, ele tem mais energia para emitir. Então quem emite mais é a cor preta, e a branca emite menos energia, justamente porque ela absorve menos. Tá certo? Então nós já fechamos os três tipos, condução, convecção e irradiação térmica, que são os modos que o calor se propaga. Espero ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e... o divão.